Oi gente, eu sou Janaína Sikonik e no Faz com a Wilton de hoje eu trouxe pra vocês uma ideia de montar uma guirlanda utilizando mini cupcakes. Então aqui eu fiz dois círculos de cupcake, um menor e um outro maior em volta. Então vou começar com o bico 21, fazendo pitangas. Posiciono pertinho, só pressiono, paro e retiro. E vou preencher todo o meu cupcake fazendo pitanguinhas. Com o mesmo bico, vou fazer roseta. Pressiono, vou girar em volta, giro, giro, giro e vou fazer uma roseta grande pra preencher todo ele. Venho em outro e vou fazer rosetinhas pequenas. Pressiono e giro em volta. Pressiono e giro em volta. Pressiono e giro em volta. Preenchi alguns, agora eu vou vir com o bico 32, que é o verde kelly. E vou fazer a mesma coisa, só que vocês vão ver que a ranhura do bico é outra. Então eu venho aqui, por exemplo, e vou fazer as pitanguinhas. Além de mudar a cor, muda o trabalho do bico também. Mas a gente pode ir trabalhando da mesma forma. Faz pitanga, faz roseta. E agora, com o 199 e o verde musgo, a mesma coisa. Com o trabalho que eu fui fazendo aqui em cima, a gente foi integrando um cupcake ao outro. Então parece que eles fazem parte do mesmo arranjo. Olha só. A única cor diferente dos verdes que eu vou utilizar é o vermelho. E com o bico 35, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pontuando, em alguns lugares, uma pitanguinha. Em outro lugar, eu giro o pulso. E quando eu for colocar a pitanguinha, eu venho voltando pra ficar mais giradinha a minha florzinha. Posso fazer rosetas. O importante é que a gente vá acendendo o nosso arranjo com o vermelho. Acendi, então, com o vermelho. Agora eu venho com o musgo e o bico folha e vou fazer algumas folhinhas. Não precisa ser em todos os vermelhinhos, mas a gente coloca alguns. Lembrando que toda vez que a gente vai colocar uma folha, o ideal é que cada folha esteja voltado pra um lado, pra não parecer que bateu um vento no seu arranjo e levou as folhas todas pro mesmo lado. Coloquei as folhinhas pra dar um charme. Agora, pra acender, eu venho com um açúcar dourado. Vou polvilhando, sem muita ordem. E algumas bolinhas douradas também. Os confeitos sempre vão acender o seu arranjo. Então, é bem legal que eles façam parte da sua decoração. Aqui, então, o resultado da nossa guirlanda. Olha só que linda que ela fica. Muito legal pra servir num chá da tarde, como sobremesa. Dá pra servir os mini cupcakes recheados, sem recheio, só a massinha, com uma cobertura bem gostosa. Aqui eu tô utilizando só o chantilly, mas poderia ser o chantilly estabilizado também. Ou um brigadeiro já tingido. Uma cobertura que você goste muito pra deixar a sua guirlanda linda e mais saborosa ainda. Então, esse foi o Faz com a Wilton de hoje. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber as nossas notificações de vídeo. E fique atento, pois sempre tem novidades aqui do mundo da confeitaria. Até o próximo vídeo.